Foi no dia 31 de outubro que eu Me deparei com um lugar que me assustou Sem aplausos, sem plateia, tudo ficou distorcido Era eu ou este ser que estava ficando mais do que então Eu virei refém de um palhaço desfigurado Que altamente armado se coloca em minha frente Tá na hora de pôr um sorriso nesse rosto Disse o Coringa gagalhando em um paciê do mente Tão perdida, recebo a sentença do meu final Sem saída, pronto pra ouvir a piada mortal Quando eu sorrir você vai chorar Tá sério porque só vamos brincar Sinta a dor e o terror Preso não sou de tortura Seja bem-vindo a música da doutora Quando eu sorrir você vai chorar Tá sério porque só vamos brincar Sinta a dor e o terror Preso não sou de tortura Seja bem-vindo a música da doutora Tua rica ou tão gelada que eu ainda estou bem Na esperança que por um milagre algo vai me salvar Abraçado pela sombra de aquele timado Por outro palhaço que me chama pra brincar e diz Que está sozinho procurando por alguém Para ser o seu melhor amigo no além Tudo ficou mais estranho num preto e branco medonho Meu pavor era tamanho ao ver um Jack Risson Tão perdida, nas tevas vão me consumindo Sem saída, pronta para morrer sorrindo Quando eu sorrir você vai chorar Tá sério porque só vamos brincar Sinta a dor e o terror Preso não sou de tortura Seja bem-vindo a música da doutora Quando eu sorrir você vai chorar Tá sério porque só vamos brincar Sinta a dor e o terror Preso não sou de tortura Seja bem-vindo a música da doutora Tantos balões no ar É mais um freak show Comecei a ouvir Pennywise chegou Diante do meu olhar de aquele assassinal E me chamando pra dançar o circo iluminou Mas logo tudo mudou de figura Nos meus olhos médicos pude enxergar Ouvi sussurrar a criatura Acabou a diversão É hora de flutuar Quando eu sorrir você vai chorar Tá sério porque só vamos brincar Sinta a dor e o terror Preso não sou de tortura Seja bem-vindo a música da doutora Quando eu sorrir você vai chorar Tá sério porque só vamos brincar Sinta a dor e o terror Preso não sou de tortura Seja bem-vindo a música da doutora Quando eu sorri quando chorei Tão presa ali eu flutuei Senti dor e o terror aceitando o meu fim Mas foi só um pesadelo de Halloween Quando eu sorrir você vai chorar Tá sério porque só vamos brincar Sinta a dor e o terror Preso não sou de tortura Seja bem-vindo a música da doutora Quando eu sorrir você vai chorar Tá sério porque só vamos brincar Sinta a dor e o terror Obrigado.